As presidências abertas regressaram ao Conselho de Alfândega da Fé. O Executivo Municipal retoma esta iniciativa e vai deslocar-se a todas as freguesias do Conselho para estar mais próximo da população. A primeira sessão decorreu na União das Freguesias de Ferradosa e Sendim da Serra. É muito importante estas iniciativas do município em ouvir a população, as presidências abertas, a reunião de Câmara descentralizada. É para nós muito importante porque é uma forma de conseguirmos também, junto do Executivo, de lhe mostrar as nossas necessidades e as necessidades das nossas aldeias. Uma experiência positiva, com medidas reforçadas no que toca à participação democrática dos munícipes na vida política local. Decorreu ainda a primeira reunião de Câmara descentralizada do Conselho, um marco importante a assinalar na democracia e na história do município. Fiz uma presença aberta ainda antes do período pandémico. Depois tivemos dois anos que tivemos impedidos de fazer este tipo de ações. Tínhamos prometido, antes das eleições, que iríamos estar próximos das nossas populações e que iríamos retomar as presenças abertas para ouvir os nossos munícipes, para estar também com as nossas juntas de freguesia, para estarmos atentos à nossa realidade, à realidade profunda que são as nossas aldeias. Fizemos também uma campanha muito próxima com as pessoas. Agora temos que estar continuado a esse trabalho e esta é uma excelente forma de ouvir as nossas comunidades, aqueles que não podem estar ou ir à Alfândega da Fé e estar connosco em Alfândega da Fé. E nós não fazemos mais do que o nosso dever de vir ter com eles, com as nossas populações, mais envelhecidas, com aqueles que não têm tanta mobilidade, com menos recursos também para poder deslocar-se. E estamos aqui com todo gosto, acompanhados com as nossas juntas de freguesia. É um prazer de ver também e fazer um ponto de ditação sobre os trabalhos, sobre aquilo que é o nosso trabalho, o nosso dia-a-dia e aproveitamos este momento para descentralizar também algumas reuniões de Câmara e queria também assinalar esse facto que hoje, no Sindino da Serra, vai-se fazer história. É a primeira vez que vamos ter uma reunião de Câmara descentralizada da sede do Conselho, vai-se realizar hoje aqui em Alfândega da Fé e nas próximas saídas, nas próximas presenças abertas, que vamos ter em todas as freguesias durante este ano, vamos também ter sempre uma reunião de gama descentralizada que se vai realizar numa das aldeias e durante os próximos quatro anos vamos certamente chegar a todas as aldeias do nosso Conselho. Recorde-se que em 2019, o Executivo Municipal percorreu juntamente com técnicos do município todas as aldeias do Conselho. Através desta iniciativa, o Executivo dá voz aos munícipes e promove a participação cívica dos cidadãos nos processos de decisão.